A Lagoa no Carajás 2019, oferecimento Carajás, Alu Telecom, Casa Forte, Casa Vieira, Clipe, Coringa, Meier, Park Shopping, Pitu, Smiley. E, por isso, assistir aos jogos pelo celular já virou mania em Alagoas, com recordes de audiência, chegando em algumas partidas a mais de 30 mil espectadores únicos. E acumulando mais de meio milhão de views em todo o campeonato. Se sua empresa precisa de um link com qualidade e alto desempenho, entre em contato com a Alu Telecom. A Alu Telecom, conectando empresas. Tem muita marca de argamassa, mas eu faço questão de comprar Casa Forte. Casa Forte é a argamassa que garante qualidade na sua obra. Garante e pode garantir, porque é fabricada com as melhores matérias-primas e os mais rigorosos padrões. Para oferecer o melhor produto, pelo melhor preço. Por isso, eu uso e recomendo. Lembre-se, Casa Forte é qualidade que não acaba mais. Sou mais Valder Cursos. O que mais aprova em medicina e em todas as áreas. Biologia com Job, física com Tarragor e química com ele. O Porcão das Alagoas. Valder. Redação com Camila Alves. E Humanas em Foco. Com Moacir, Chanchão, Jorge, David Marcos Damasceno. Aqui o aluno é nosso maior bem. Novas turmas, início em fevereiro. Informações 30, 32, 89, 73. Sou mais Valder. Valeu. Sou mais Valder. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto